Não faz escândalo, isso é só uma brincadeira. É que eles beberam um pouquinho além da conta. Tudo bem, fica calmo. Tudo bem. Desculpa, mas é porque deve ter acontecido alguma coisa. O espírito de porco deve ter desligado ali. Bia, Bia, bota o som lá, Bia. Ah, não fui eu que te liguei. Eu sei que não foi você, mas vai lá e faz um favor pro teu tio. Bota um som lá, vai. Tá ótima, você tá ótima. Fica calma, fica tranquila. Roberto, eu tô a ponto de explodir. Não deixa ninguém perceber, calma. Tira essa mulher daqui, senão vou jogar ela daqui de cima. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só não deixa ninguém perceber que você me pediu, fica calma. Fica calma, mantém o controle, segura aí. Ah, pelo amor de Deus, tá? Vou matar esse espantinho. Ah, aqui fora tá um deslizinho, tá mais um uísquinho. Tem um golinho? Tel, 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 toma um uísquinho. Toma, obrigada. A gente tava aqui dançando tão legal e você veio atrapalhar, né? É, porque a dona Maroca pode ficar meio magoada, né Tel? É. Meio magoada por quê? Porque dança sempre dá um tom de festa e o filho dela tá preso, sabia? É. O Alberto tem razão. A Diná insistiu muito pra que ela desse essa reuniãozinha. Porque por ela mesma ela não faria nada, né? Vai lá falar com ela, vai. Vai ficar magoada. Quer conversa? Vai lá. Vai lá. Tem um golinho? Vai lá. Dona Maroca. Tá calor, né? É. Tá calão. Tá quente. Ódio! Ódio que eu tenho dessa desgraçada! Eu vou matar essa mulher! Vou estrangular ela! O que que eu vou fazer com ela? Vou queimar ela numa fogueira! No aniversário da minha mãe! Vagabunda! Vaca! Eu vou matar ela! Cala porca! Amiga! Amiga? Isso é uma amiga da onça que você arrumou! Eu não sabia que ela ia dançar com o Theo! Eu quero 10 inimigas! 10! A culpa não é minha! Não fui eu quem convidou! Essa, senhora! Eu não convidei! Como é que você convidou? Eu não convidei! Deixa eu contar! Elas sabiam por acaso! Eu comentei sobre o aniversário da mamãe! Vieram porque são metidas e são mal educadas! Senhora! Isso aqui é uma família! Eu vou resolver isso! Você viu o jeitinho dela dançando com o Theo? Comer o Theo segurando a nuca dele! Tô passada! Não sabia que a Regina era assim! Tô passada! Tô eu! Fica calma! Muda a roupa! Boca! Desgraçada! Eu vou resolver isso! Muda a roupa! Eu vou mudar! Vou estrangular essa mulher! Ela vai ver comigo! Se eu pego ela numa esquina, eu estrangulo ela aquele pescocinho! Nuca! Ela gosta de uma nuca! Ela vai ver como eu vou fazer com a nuca dela! Eu ainda tive um prejuízo, meu vestido lindo! Diná! Diná! Gostei de ver! Diná! Mas que maravilha! Menina nota 10 pra você! Você foi demais, Diná! Linda, né? Você viu só? Segurei na maior categoria! Coisa de moleque! Quase que eu joguei aquela mulher daqui de cima, mas eu segurei! Você viu? Mesmo? Assim que eu gosto de ver com classe! Cadê sua roupa? Caiu o vinho! Caiu o vinho! Vou botar isso! O que você acha? Lindo! Lindo, né? Lindo! Você tá bem mesmo? Tô ótima! Cheio de energia! Regina! Tá bom, mamãe! Vamos embora! Vamos, amor! Você tá louca que eu vou embora? A pessoa tá maravilhosa e eu não vou sair daqui de jeito nenhum! Nossa, a bolsinha! Vamos embora sim, viu? Já é tarde, né? Boa noite! Boa noite! Vamos, vamos! Viu? Você é maluca, mamãe? Dançando com o marido da Diná? Você não sabe que ela é super finita? Uma festinha! Ela vai dar um bafão aí! Eu quero ver! Por que você não pegou alguém solteiro? É alguém! Ah, o que é isso? Ah! Inéia! Oi! Estela, a gente já tá indo embora, viu? Eu acho ótimo! Regina! Regina, vem cá! Um pouco chato o que tá acontecendo! Eu gostaria que vocês fossem embora, por favor! O que aconteceu? Amanhã a gente conversa, tá? Eu falo com o povo, eu me despeço! Vambora! Vai, vai, vai! Abusada! E aí? Fala! O que é? Desenbucha! Não tá se divertindo? Não, me diverti sim! Fiquei daqui só assistindo! Ô Mauro, eu fiquei boa, viu? Com a atitude da Diná! A gente dançando ali, eu fiquei com medo, achei que ela fosse transformar a festa num escândalo! É, mas faltou um pouquinho! É, mas faltou um pouquinho!